Você conhece o canal do Luiz Mastopietro? Bom, eu conheço, é um canal de vlogs de café, na verdade é um canal de vlogs que foca bastante no café e é muito maneiro, ele mostra diversas cafeterias, diversas experiências que ele tem, porque ele tem uma cafeteria e é um canal que eu gosto muito de assistir, de acompanhar. E na verdade eu não conheço apenas o canal do YouTube Luiz Mastopietro, eu conheci o próprio Luiz. Engraçado, como tem tipo duas pessoas gravando assim, tipo... Olha só, cara, não é só quem tá aqui. Opa, tudo. Mas deu certo. Deu certo, cara, isso aí, cara. Realmente nos conhecemos aqui, cara. Realmente, geralmente. Cara, só pra explicar, eu não sabia que a gente ia gravar um vlog, eu levei alguns equipamentos, né, eu gravo com câmera, né, eu levei só um microfonezinho pra acoplar no meu celular ali de emergência, caso a gente fosse gravar, porque na verdade eu tava muito interessado em conversar com ele, eu tinha diversas perguntas pra falar, pra fazer a ele, na verdade, né, porque eu gosto de conversar com pessoas que tem canal no YouTube, pra conversar, pra bater papo, pra ver como é que é a experiência da outra pessoa, a gente sempre aprende muito nisso. Então, eu decidi aproveitar mais a situação do que gravar um vlog em si. Mas o Luiz gravou bastante, na verdade, ele que me incentivou a gravar o pouco que eu grafei. Então, você pode conferir toda a jornada, minha e do Luiz na cafeteria, na verdade, toda a jornada do Luiz no Rio de Janeiro, que ficou muito legal, no canal dele. Então, acesse. Mas aí, Luiz, o que tu usa pra gravar, cara? Conta aí. Então, basicamente, eu sei que, tipo, se fosse um vídeo seu, eu ia demorar 10 minutos pra falar o que que você usa pra gravar. Vai, tutorial de como eu gravo. Acabou. É basicamente isso. Que sonha é essa aí, cara? É uma Sony RX100 Mark 5. Ela é bem boa, é uma câmera bem boa. É tipo... O problema dela é que, à noite, ela não funciona bem. A áudio ajuda bastante, tem um microfone desse que ela não consegue colocar. Então, eu apanho um pouquinho com o áudio. Mas é isso. É basicamente isso mesmo. Aí eu coloco... Eu tenho um tripézinho, bem... De 100 reais mesmo. E é isso. Basicamente, é isso mesmo. O Luiz me chamou pra ir no Cafézão, que é uma cafeteria muito maneira, cara. Eu nunca tinha ido e gostei pra caramba. Ela fica em Ipanema, aqui no Rio de Janeiro. E quem me atendeu, né, foi o Marcos, que é o dono da cafeteria. E a Gabi, que tava ali como barista. Super simpáticos. E o Marcos te manja muito de café. A gente bebeu ali um Robusto Amazônico. Eu pedi, Marcos, qual que é o café mais exótico daí? E ele me indicou o Robusto Amazônico. E, cara, que café maneiro. E ele tem uma carta de cafés muito boa, cara. E o atendimento é excelente. Bora, brindê, amor. Uh, saúde. Top. Muito bom. É, que horas são agora? Acho que esse daqui é o meu sexto, sétimo café. Caralho, você tá bom. Passa daqui pulando. Depois, ó, a final, quando terminar tudo aqui, a gente vai brindar com o isque mineiro. Aí sim, ó. Pra poder normalizar essa frequência aí, né. É, exatamente. Tudo na vida é equilíbrio, né, cara? Eu tô dirigindo. Tá, brindendo? Brindemos, então, o isquezinho mineiro. Isquezinho mineiro. E, cara, e assim, prove o cordebril do Marcos. Prove o cordebril do Marcos, porque tá sensacional. Mas, assim, infelizmente o vlog terminou sem muito pé nem cabeça, porque a gente teve um grande imprevisto. Foi uma pena, cara, porque... Enfim. Confira o imprevisto que a gente teve no canal do Luiz, na série. Confira a saga do Luiz no Rio de Janeiro, porque tá muito top. Se inscreva no canal do cara, porque é muito show, cara. E assista o vídeo, cara. Lá tem muito mais conteúdo que ele gravou. Ele gravou muito mais do que eu. Então, assista pra pegar toda a história completa. E a gente encerra esse vlog com essa imagem maravilhosa. Olha só que pôr do sol lindo. Caraca, olha só. Olha só esse pôr do sol, cara. Olha só esse pôr do sol. Olha só esse pôr do sol.